Olá, pessoal querido do YouTube. Aqui, final de tarde, de inverno, é claro, né? O sol já está se pondo. E eu vim dar uma olhadinha no meu quintal aqui. E o pessoal que me acompanha sabe que meu nome é Silvânia Castro, e eu resido no sul da Flórida, nos Estados Unidos da América. E o sul da Flórida é uma região dos Estados Unidos quente. É quase todo ano quente, né? Apesar de ter estações, né? Assim, bem diferenciadas, né? Aqui estamos no inverno. Mas mesmo no inverno, temos banana crescendo por aqui. Vou mostrar meu bananal para vocês. Só que a caipira aqui é devagar, tá? Ah, pessoal, já deixo o like de vocês, tá bom? Não se esquece do like, porque muitas vezes começam a responder comentário, fazer comentário, né? Esquecem de deixar o like. Deixo o like de vocês, que o like é bastante importante para o canal. O meu canal é pequeno, então ele necessita do like para recomendação dos meus vídeos. Olha só. Eu estava falando para vocês que a caipira aqui é devagar. A banana já está madrindo aqui no pé. Acredito que amanhã eu vou colher ela, tá? Aqui está minha família de banana. Essa bananeira aqui eu ganhei de presente com uma muda, né? E aqui está a família dela, né? Essa aqui já é família dela. Todo ano ela dá banana por aqui. Então sempre tem banana, né? E agora no inverno aqui está dando banana, né? Por quê? Porque a temperatura aqui, apesar de estar no inverno, onde já secou as folhas dela, é uma temperatura amena, tá? O inverno aqui tem alguns dias e faz um pouquinho de frio, assim, para usar uma blusa de moletom, né? E às vezes quando vem as frentes frias, né? Do Norte dos Estados Unidos, como estamos vivendo em Nova York, né? A região do Norte e região do Norte e as regiões do Norte, vem um pouquinho de frio por aqui. Mas o pessoal daqui não é muito resistente, né? Ao frio, porque a nossa região aqui é conhecida pelas praias, né? Nós moramos numa polínsula, próximo ao Rio de Janeiro, que é uma região polínsula, é toda cercada por mar. Eu estou a seis quilômetros da praia de Hollywood, mas no final da minha rua aqui já é Miami. Então eu estou entre as duas cidades, entre Hollywood e Miami. E, como boa sertaneja aqui, tem banana no quintal, né? Por causa do inverno as folhas dela já secaram da planta mãe, né? Já tem outra ali, já que está crescendo, né? Porque a bananeira quando ela produz, né? Depois ela começa a secar, aí a gente corta, né? E geralmente já sai uma nova mudinha. Então sempre a planta está renovando, né? Vai embora a planta matriz, mas já sai uma nova muda, né? Como a caipira aqui é devagar, o mato está grande aqui. É, é assim mesmo, tá? Aqui, ó, essa espécie aqui também, vocês conhecem aí no Brasil, é uma arroeira ou arroeira, aquela que chama de pimenta rosa, ela já cresceu aqui. Na verdade, eu já tinha retirado ela daqui, mas ela voltou a crescer. É uma espécie, porque aqui realmente ela não pode crescer, porque é uma árvore muito grande, né? Aqui tem uma pitanga, ali é a mangueira do meu vizinho, né? Que divide a cerca com o mungo. Então por isso que essa espécie aqui não pode crescer, porque senão o meu quintal de lateral aqui não comporta árvores grandes, né? Senão vai dar sombra, daí eu não posso ter as minhas bananeiras aqui. Lá já tem um pé de manga que fui eu que plantei, né? Um pé de manga grande, alto. Esse aqui é um esbisco, tá? Uma espécie de esbisco, esbisco fechado. Quando eu mudei aqui, eu achava que, eu ficava olhando essa flor, quanto é que essa flor vai abrir? Na verdade, ela não abre, tá? É uma espécie de esbisco que ele é fechado assim. Ele tem toda a estrutura da flor esbisco, mas ele não abre. É assim mesmo, tá? Quem gosta de comer essas flores, porque são flores delicadas, né? É a minha tartarunga. E o esbisco é uma planta medicinal, né? O pessoal consome muito o chá de esbiscos. E o chá da flor, das folhas, né? E ele dá um arbusto assim, de estrutura mediana, bem aberto, os galhos por sinal. A minha tartaruga ama essa flor, né? São flores delicadas, elas duram por poucos dias, assim, né? Mas deve ter um sabor muito especial, né? Minha tartaruga gosta da cor vermelha e do sabor dessa flor. Como ele também gosta, né? Minha tartaruga, de flores assim, de girassol, flor de cactus, né? São flores delicadas, a flor da flor de maio, né? São flores que ele consome. Então, aqui é um pedacinho do meu jardim de lateral, aqui, né? É o matagawa, realmente. É meu bananal, tá ali. Tem uma outra banana lá no fundo, até lá. É outra espécie de banana, é pequena, tá de ragar ela. Tem até um bebê lá nascendo também. Aquela é uma bananinha bem menor que essa. E o meu pé de manga, essa aqui já fui eu que plantei, né? Mas como é inverno, as plantas também sentem que elas secam. Secam umas folhas, ficam amarelas, né? É normal do inverno. Então, é isso. Amanhã temos que colher banana, tá? Amanhã tem que colher essa banana de pendurar o cachorro na minha varanda. E temos aí banana orgânica, né? Era isso, pessoal. Deixa os comentários aí. Se vocês têm banana no quintal de vocês, por aqui tem porque o clima é favorável à produção de banana, né? Clima de praia. Abraços no coração de todos e obrigada sempre pelo carinho, pela participação. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.